Um furto em uma residência no bairro Perequim, Porto Belo, deixou os proprietários do imóvel ainda mais revoltados com o ocorrido após terem a casa destruída pelos criminosos. Estamos aqui na praia do Perequim nesse momento, vou ser aqui para vocês a filmagem da praia. Estamos aqui onde houve um arrombamento nessa madrugada, nessa residência aqui. Se tiveram aqui alguns humilhantes, criminosos, vocês não vão acreditar no que eles fizeram aqui na madrugada de hoje. Não contente somente com o furto, os autores danificaram os móveis eletrodomésticos, picharam paredes, quebraram ovos pela casa e espalharam outros alimentos. Os proprietários que moram em Brusque foram avisados sobre o desagradável ocorrido. Os autores levaram dois televisores, nenhum suspeito foi localizado. Lamentável, lamentável. Se alguém aí tiver informação de algum elemento aí com dois televisores, foi isso que eles levaram a princípio, dois televisores aqui na praia do Perequim.